E aí galera, beleza? Olha, hoje eu tô aqui na casa da Irmã Inês Ela vai fazer um risoto de frango A panela já tá no jeito ali, gente Olha, fogão a lenha Olha que chique, top demais O óleo tá esquentando ali E agora Ela vai mostrar pra vocês como que ela faz o risoto Acompanha essa receita aí E ela e a Alana já tá aqui, ó Todo vapor Como que a senhora faz o risoto aí? Passa aí pra galera, Irmã Inês Ele já tá picadinho O óleo já tá quentinho Aí vai dar uma douradinha Um pouquinho de açúcar Aí você vai pôr o alho O frango temperado Com o sal grosso Joga na panela E deixa ele lá Vai chegando ele no ponto, devagarinho Devagarinho Pra ele chegar no ponto certinho Você pôr a cebola O pimentão O último O colorau Gente O último vai ser O arroz E a água fervendo Tá? Pra que ele fique bem Bem douradinho Saboroso Ela tá preparando o alho ali O frango e o tomate Aqui é pra elas mexerem A Alana Vocês lembram da Alana? Tá ajudando ela Eu vou picar os temperos pra minha irmã e minha irmã É O Matheus Henrique tá ali Hoje é a nossa noite De? Ah, e como que é falar, irmã? De pijama De pijama De pijama De pijama De pijama De pijama O alhinho ali, galera Só no fritando ali Douradinho Já tá adorando, né? Hoje é o batanguinho De pijama Olha ali, galera Olha esse chuvice aí, ó Oh, trembão, hein? Bom demais da conta, senhor A gente, vamos ver como que tá o andamento do negócio ali Olha Eita, meu Deus Nesse final de semana Eu vou aguardar os 10 quilos Olha o saborzinho que tá aqui A carne tá cheirosa Ah, o João Vítio disse que o cheiro da carne tá cheirosa Tá cheirosa? Gente, vamos começar a mexer com a salada ali A Lana tá cortando Fazer uma salada de repolha Cebola pro risoto E eu vou atacar o freezer da irmã aqui Da irmã Inês E vou mostrar pra você, gente Olha o que ela fez aqui E abriu o freezer pra mostrar pra nós Só pra assanhar as lombrigas, né Gente, olha isso aqui Meu Deus do céu Se eu não tiver preguiça de fritar É só fritar Fritadeira eu tenho Aí, olha Dizela que nós pode fritar Eu frito Eu levo a marmita pra casa Frito em casa E a Lana tá todo vapor aqui na salada Meninada tá doida querendo comer E os homens tão lá fora papiando A panela tá no fogo ali E vamos ver como é que vai ficar esse risoto aí Gente, vai chegar o momento que coloca a cebola Uh, meu Deus do céu Isso é uma tentação com as minhas lombrigas Olha esse Vocês não tão sentindo o cheiro aí do outro lado da tela, gente Mas tá cheiroso o trem As lombrigas já começou a saltar aqui, já Hora do arroz, galera Ela tá acrescentando o arroz aí agora Eita, Deus O trem tá ficando bom, hein O cheiro tá cada vez melhor Agora vai colocar água ou deixar fritar um pouquinho? Vai deixar fritar um pouquinho Eita, Deus do céu Agora vai colocar água ou deixar fritar um pouquinho Ou deixar fritar um pouquinho Vão passar fritar um pouquinho Se inscreva no canal. Aí a senhora vai acrescentando água aos corpos? É, aos corpos. Agora eu coloquei esse ponto aqui. Eu vou deixar ele dar uma chegada cozinhando ele devagarinho agora. Eu deixei ele chegando. Isso vai aumentando a água, né? Assim fica mexendo mesmo. Só colocando a água? Agora daqui a pouquinho eu vou dar uma provadinha de sal, né? Aí só vai colocando a água e ele vai chegando no ponto. Eita, meu Deus. Já tá quase no jeito, irmã. Quase no jeito. Olha, gente, tá quase no jeito. Só lamento se ele não tá sentindo o cheirinho aí do outro lado, hein? Mas o trem tá bom. Sente, tá no jeito. Colocando o cheiro verde. Os retoques finais. Eita, meu Deus do céu. Ui, meu Deus do céu. Só comer, olha. Olha, tá no jeito. O acompanhamento é a saladinha de repolho com cenoura e tomate, gente. Aqui, acompanhamento. Olha o acompanhamento ali, galera. Tá, a irmã Inês lá no... As cozinheiras da noite. A irmã Inês fez risoto e ela lá na salada. E a tia Inês... Vou degustar essa gostosura que é. Mas tá bom mesmo, gente. Olha o cheiro, tá uma delícia. Agora nós vamos comer. Espero que vocês tenham gostado aí. Tchau, obrigada.